Música Bem vindo a Goianésia do Pará, bem vindo a Sexta Feira do Peixe, a programação da Semana Santa que como diz já é uma feira, um empreendimento para os produtores venderem os seus produtos. Vem comigo! Música Essa é a Feira do Peixe, mas o peixe não é o único produto comercializado aqui. Todos os agregados que combinam com a culinária com peixe e outros estão presentes nessa feira. Música Música Até o produto típico que lembra o Maranhão se fez presente nesta feira. Música Essa feira ela traz uma facilidade para o produtor ele vender com mais facilidade o seu produto? Com certeza né, porque é o momento que agrega as pessoas né, a Sexta Feira a gente tem participado pelo menos de três feiras já e pela quantidade de pessoas que visitam facilita o escoamento e a venda da produção. Música Ah, com certeza né, porque a divulgação foi bem feita né, e o pessoal com certeza vai comparecer hoje aqui e até acesso a produtos a preço de custo. Música Seu Ribamar, nós vemos que os produtores eles estão animados com essa feira, com essa oportunidade que eles estão tendo nesse dia para escoar, para vender os seus produtos. Música É, essa aí é a primeira feira da nossa gestão, fizemos questão de estar presente nela, é a primeira de muitos, nós vamos tentar fazer essa feira virar uma tradição. Todas as Sextas Feiras nós vamos tentar fazer a Feira do Peixe Vivo em Goianese. Vamos trabalhar nessa união dos produtores, né, para fazer uma feira grandiosa e essa feira virar uma tradição. É, no mínimo duas vezes por mês, né, seria de 15 em 15 dias uma feira dessa aí. Vamos trabalhar para ver se a gente consegue fazer isso aí. Então, em vez de uma vez por ano, duas vezes por mês? É, em vez de uma vez por ano, ficar duas vezes por mês para poder os produtores escoar seus produtos. Porque não adianta ficar criando o ano inteiro e não ter para quem vender. Então, nós vamos fazer essa feira virar uma tradição e fazer em Goianese uma feira, é, duas vezes por mês, a Feira do Peixe Vivo, para poder comercializar os peixes produzidos no nosso município, que nós vamos investir nesse segmento. Música 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 Música